E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. E o Flamengo anunciou nesta quinta-feira, dia 28 de maio, o rompimento do contrato com seu patrocinador master, o Banco BS2. Nos últimos dias, a parceria entre o Flamengo e o Banco ficou estremecida, por conta das conversas que o Flamengo está tendo com a Amazon. Para assumir o espaço principal da camisa do Flamengo. O contrato do Flamengo com o Banco BS2 era válido até o final de 2020, mas com o rompimento do contrato, a parceria se encerra no fim do mês de junho. E além do time principal, o Banco BS2 também estampava as camisas do futebol feminino e das categorias de base do Flamengo. Flamengo e Grêmio aparecem no top 10 de melhores torcidas do mundo. E por mais que seja difícil de classificar qual torcida é melhor, o jornal espanhol Marca tentou fazer com todas as torcidas ao redor do mundo. E os brasileiros Flamengo e Grêmio aparecem no top 10, o Flamengo em quarto e o Grêmio em oitavo. E segundo a lista, a melhor torcida do mundo é a do Raja Casablanca, clube que eliminou o Atlético Mineiro na semifinal do Mundial de Clubes de 2013. E o Flamengo, que ficou na quarta posição, recebeu 93.500 votos. E o campeão Raja Casablanca obteve 2 milhões de votos. Já o Grêmio, que ficou na oitava posição, recebeu 26.600 votos e terminou atrás do Real Madrid. Na lista apareceu também o Corinthians e o Palmeiras. O Palmeiras, que ficou na décima sétima posição e o Corinthians, que ficou na vigésima sexta colocação. Lembrando que essa lista foi feita pelo jornal espanhol Marca. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.